Maravilhosa, aqui estamos. Queremos agradecer a todos os equipamentos da prefeitura de Vaidora. Também agradecer à Câmara Municipal de Vaidora, a todos os teleadores e aos apoiadores também. Pichão, eu quero dizer a todos vocês que este festival não começou hoje. Este festival já havia rastrado um projeto desde chaveiro. E temos um grupo, um grupo que eu amo, nós estamos usando. Devido a pandemia parou e o nosso sonho é fazer um festival de música sertaneja que hoje começa esse lindo dia, essa tarde maravilhosa para todo o pessoal, o povo de Vaidora, esse povo maravilhoso e nós aqui, através desses artistas maravilhosos de Vaidora, são pratos daqueles que vai levar essa cultura, essa alegria para todos vocês e nós estamos aqui para resgatar a nossa cultura raiz. Muito obrigado da Ventura Municipal, dentro do Departamento de Cultura, gestão, o Carlos Gil e o Marcelo Reis. E agora eu vou passar a palavra para o nosso prefeito, para trabalhar aqui, Marcelo Reis, nosso prefeito interino. Marcelo, por favor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês que estão aí nos assistindo pela internet, quero cumprimentar todos os cantores, todas as pessoas que vão participar de um evento que na verdade, como diz o Santa, começou em janeiro, em janeiro com a participação dos nossos cantores, uma reunião que eles faziam semanalmente aqui. e é isso que nós temos aqui. Hoje nós vamos ver um pouquinho do resultado, um pouquinho daquilo que eles vêm fazendo aí ao longo do ano, um ano de pandemia, mas nós temos que buscar energia, buscar alegria, buscar novos momentos para continuarmos aí a nossa passabilidade. Então, quero agradecer a cada um de vocês que estejam assistindo, um abraço para o Marcelo Reis, um abraço para o Carlos Gil, Santo, parabéns pelo seu trabalho, que o João vai apresentar um grande abraço e a cada um dos cantores. Gente, então vamos lá que a live começa agora. e vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos entendiram. E vamos continuar porque é festa. Quero dizer para vocês que não saem, compartilhem. Sabe por quê? Porque nós vamos ter sorteios. São muito vários sorteios mesmo. Daqui a pouco eu vou falar os apoiadores para vocês. Então, não saem. Avise os amigos, compartilhem. Sorteio, eles são um sorteio atrás de hoje. Agora, de coração, quero chamar essa pessoa maravilhosa que vamos estar aqui desde o começo do mundo que nós encontramos aqui dentro do Centro Cultural com o apoio da Trafeitura Municipal e vai adorar o meu querido, o nosso grande, nosso grande mesmo. Nosso grande tio João, nosso apoiador. Tio João, fique à vontade, meu querido. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a vocês que estão aqui acompanhando, maneiras da live. Boa tarde a todos os artistas aqui presentes. que sem eles não terem possível, as coisas se trafaram. E eu quero, primeiramente, agradecer a você por estar realmente acreditando nesses trabalhos da transmissão que é um orgulho também transmitir os artistas resgatando a cultura do nosso país. Então, parabéns a todos. Parabéns a todos os artistas e nós vamos começar essa live realmente com os meus apoiadores. E nós não podemos deixar de esquecer de falar que estamos aqui seguindo os protocolos da saúde. Todo mundo usando uma voz aqui mantendo o distanciamento. E é assim que elas vão seguir, tá certo? E vou te falar com vocês. Não é um orgulho, também é uma satisfação. A todos vocês que estão aí acompanhando essa live, vai ser realmente um show, um espetáculo, um festival de música sertaneja em prova. Lá é Sando Antônio, realmente. E vamos aí começar essa live. Você tem os apoios aí. Vamos aí falar dos apoios, né? Sando, vamos falar dos apoios. Nós estamos aí realmente fazendo com a audiência aqui. Promovam aí esse espetáculo, esse show da música sertaneja. Agradecer aí ao prefeito Ricardo Giro, ao prefeito Interino Maristadez, a gente se dá esse apoio para a abertura de Vailo Rã, para a velha cultura. E a você, a você, por esse trabalho maravilhoso, você vem se envolvendo, se empenhando junto na cultura de Vailo Rã. Não só na área dos artísticos, recatando os sertanejos, mas também todos os setores da cultura. Vou deixar pra você também. Vou deixar pra você então. Então vamos começar aqui com o que vamos falar dos apoiadores. Uma coisa assim, pessoal, vocês vão ver que vai aparecer aí o vídeo de vocês do celular, o lote, né? O número, eles são, a nossa live, que eles são, e tirar essa porta, tá bom? Na porta da pele, na porta da pele. Então, levantem e ajudem, como você mesmo falou, né? Não, não é só levantamento de força, somos apoiadores, a fraternidade, os nossos, os nossos, os nossos, apoiadores, apoiadores, ao povo de Vailo Rã. É com você, meu querido. Exatamente, é com muita alegria, nós vamos começar esse festival. Música, música sertaneja, e nós vamos aí, chamar agora, pra começar, esse grande espetáculo, da música, esse festival, Fernando de Maserati. É, apresentando essa banda, na agência natural, aqui na nossa cidade, vai morando. Fernando de Maserati, é com vocês. Boa tarde, boa tarde, Boa tarde. A galerinha aí de casa, que tá no sofazinho, a galerinha aí que tá acompanhando pelo celular, é uma honra estar com vocês, esse sábado, tão maravilhoso. Muito boa tarde, gente, pessoal aí de casa, Pessoal limpa, né, parceiro? Pessoal maravilhoso, aí. Pessoal maravilhoso, aí. É um agradecimento menor, que a gente tá aí com vocês, aí. E vamos de moda, parceiro? É assim, parceiro. A gente tem que frisar, que essa live, é uma live beneficente, né? Com certeza, gente. É uma live pro, ao, 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 ao Brasil, aqui na cidade, né? E, o pessoal que tá assistindo agora, junto com o Fernando de Maserati, que tá fazendo, parte dessa história, vamos compartilhar, vamos mandar pra frente essa live ali, vamos domar também, pessoal, que tem o PIX, né? Tem um QR Code ali, que está aparecendo na tela, tá? Vamos fazer essa corrente aí, com nossos queridos, os velhinhos ali, do Larjo do Antônio. E quero mandar um abraço, lá, pra Eliane, o Seu João, do Larjo do Antônio. Oi, Eliane, o Seu João, um grande abraço aí pra vocês, tá? Gente, não esquece de curtir, compartilhar, né? E o nome de Fernando de Maserati, de jeito diferente, é mais ou menos assim. Silva Silva! Silva Silva! Silva Silva! Estou sozinho Livre outra vez O amor se teus fez Não tem nada Você O que aconteceu Não fui nada mais Pegar mais pra Pensamentos Absurdos Caiu o meu ponto Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho que despedir Sem fim A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Mais ou menos feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que ele é bem Não tem mais volta Como eu vou duvidar Que do que está Cada hora Eu tenho que despedir Pensamentos Absurdos Caiu o meu ponto Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a fazer Eu tenho que despedir Eu tenho que despedir Eu tenho que despedir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Mais de mais é feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que de pequeno Pensa de Deus E contou Toda minha solução O sonho O sonho Ai meu Deus Vou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho sempre que te seguir A minha escravação Quem sabe eu acho que vai te fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Quem sabe a palavra do meu amor E que me venha Me venha Me venha Segura com a irmã de parceira Vamos lá, gente Só que para o pessoal Você de casa Vamos compartilhar essa imagem Você mesmo que está assistindo Vamos fazer a sua doação Com o Márcio da Paule E é muito importante E não esquece de dar aquela curtida No Facebook de parceira É isso aí Como você tem o Márcio da Paule O Fernando Márcio da Paule A dupla agora surgiu aí Quanto tempo faz Que está penando o Márcio da Paule Para o sucesso O programa O resultado aqui vai O que é o programa O que é o povo da Lula Então, que bom O Fernando Márcio da Paule Tivei numa estrada Já de algum certo momento A dupla surgiu O Fernando Márcio da Paule O Fernando Márcio da Paule A gente ficou cinco anos Trabalhando com o Fernando Márcio da Paule A gente ficou cinco anos Aí surgiu essa proposta Para mim Da Márcio da Paule E aí a gente começou a trabalhar aqui na Paule Graças a Deus a gente lá tem bastante encaixamento A gente na Paule E aí É parceiro Sim A reformação Dessa formação Do Fernando Márcio da Paule Estamos apenas com quatro meses Eu estou substituindo o outro Fernando Deus me deu de presente Esse irmão Esse companheiro Esse amigo de estrada aí E está sendo uma nova forma Fazer parte desse projeto Muito bem Muito bem Fernando Márcio da Paule Tanto bonito Nessa live Fernando Márcio da Paule É uma live em prova Paule Beneficente Mais uma vez Agradecendo a vocês Pela participação espontânea E a vocês Música E só lembrando Pedido pro pessoal Mais uma vez Compartilhar a live aí Compartilhar E mandar um link pra frente aí pessoal Vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp Nos grupos que vocês tem no Facebook Vamos fazer essa live voltar aí Porque nós precisamos do apoio de todos vocês aí Que estão nos assistindo Parceiro Eu quero fazer um agradecimento Para toda essa equipe maravilhosa Que está aqui também com a gente Entre outras atrações maravilhosas Que vão entrar aí daqui a pouquinho Gente, muito obrigado Quem já está assistindo a gente aí Não esquece de dar aquela curtida De fazer aquele compartilhamento Que todo mundo gosta Sempre acontece, né? Mas vamos embora Vamos ao centro Segura a senhora Música 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 Música